A Rocha Music, o canal da sofrência Siga no Instagram, a Rocha Music Oficial Já que cê não quer sair, como ruim da história Então fala aí, que a culpa é nossa De ser traído, de ser demitido, de ser seu bosta Que a culpa é nossa, de ser traído, de ser demitido, de ser seu bosta Já que cê não quer sair, como ruim da história Então mente aí, que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha, ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair, como ruim da história Então fala aí, que a culpa é nossa De ser demitido, de ser seu bosta De ser seu bosta Que a culpa é nossa, de ser traído, de ser demitido, de ser seu bosta Já que cê não quer sair, como ruim da história Então fala aí, que a culpa é nossa De ser traído, de ser demitido, de ser seu bosta Já que cê não quer sair, como ruim da história Então mente aí, que a culpa é nossa Já que cê não quer sair, como ruim da história Cedo ou tarde, isso ia acontecer Mesmo rolê, eu, minha ex e você Ela vai fazer raiva, mas não se estressa Me beija na boca, querendo ter muita festa Boca ainda no banheiro, vamos se trombar Passei a hora certa de apresentar Foi erro, esse aqui é meu acerto Foi erro, agora eu acertei cheio Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Ela vai fazer raiva, mas não se estressa Me beija na boca, querendo ter muita festa Boca ainda no banheiro, vamos se trombar Passei a hora certa de apresentar Foi erro, esse aqui é meu acerto Foi erro, agora eu acertei cheio Foi erro, esse aqui é meu acerto Foi erro, agora eu acertei cheio Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito A rocha music e o canal da sofrência Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra Se tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Doas Uma seria você e a outra uma filha sua Doas Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca 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 Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Nunca Eu fiz tanta coisa no passado Mas tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra Me escuta, se eu tivesse que ter Doas, uma seria você e a outra uma filha sua Doas, um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria com nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Rola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não fogo Eu preciso aprender a falar não fogo Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não fogo Pra esse erro gostoso O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Rola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não fogo Eu preciso aprender a falar não fogo Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Rola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não fogo Eu preciso aprender a falar não fogo A esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Rola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não fogo Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa A rocha music O canal da sofrência Um dia você vai lembrar, um dia vai me procurar Um dia você vai saber, vai entender Que amar mais do que eu, ninguém te amou Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou, não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez, vai desaparecer Nunca mais quero te ver, nem te entender Dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinho Vai, só não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Um dia você vai lembrar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu, ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou, não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez, vai desaparecer Nunca mais quero te ver Nunca mais quero te ver, nem te entender Dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinho Vai, só não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinho Vai, só não esquece que um dia eu te amei Com o mundo e quem te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Por que você quis fazer aquele amor comigo? Será só de solidão Por que você se entregou na hora do desejo Mas não deu seu coração Eu fiquei assim, tão fora de mim Tô sem rumo Louco de paixão Fora da razão Eu assumo Pra esquecer seu sabor Já tentei outro amor Mas ninguém me toca igual a você Tá doendo a saudade Eu não consigo esconder Eu já não respiro mais Sem você Você pegou pesado com meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento Me fez um passarinho Se mandou ao vento Fechou no meu corpo esse gosto de amor Por que você não liga e diz que tá carente? Me faz amor sozinha quando lembra a gente O meu coração vai te esperar Até um dia que você voltar Por que não volta pra mim? Por que não vem de novo pra mim? Por que não volta pra mim? Você quis fazer aquele amor comigo Será só de solidão Por que? Por que? Você se entregou na hora do desejo Mas não deu seu coração Eu fiquei assim, tão fora de mim Tô sem rumo Louco de paixão Fora da razão Eu assumo Pra esquecer seu sabor Já tentei outro amor Mas ninguém me toca igual a você Tá doendo a saudade Eu não consigo esconder Eu já não respiro mais sem você Você pegou pesado com meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento Me fez um passarinho Se mandou ao vento Deixou no meu corpo esse gosto de amor Por que? Por que você não liga e diz que tá carente? Me faz amor sozinha quando lembra a gente O meu coração vai te esperar Até um dia que você voltar Por que? 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 A Rocha Music, o canal da sofrência Falando de amor Era uma moça Uma moça muito especial Que namorava um cara Ele parecia ser especial Ele demonstrava ser um homem diferente Mesmo com a sua gentileza Não conquistou a família da gente Ele demonstrava amor Jurava que nunca te enganou Que seria um anjo na vida dela E nunca maltrataria ela E ela confiou Entregou todo o seu amor E esse cara com o tempo A sua máscara quebrou E agora ele bate Bate nela E ela chora Querem voltar pros braços de sua mãe E agora Estou sem saída E se eu for embora Ele vai acabar com a minha vida Quanto a dor eu sinto no meu peito Devia ter feito as coisas direito Meu Deus me tire do sofrimento Viver assim eu não aguento Eu quero ser feliz E ele demonstrava amor Jurava que nunca te enganou Seria um anjo na vida dela Que nunca maltrataria ela E ela confiou Estou sem saída E se eu for embora Ele vai acabar com a minha vida Quando a dor eu sinto no meu peito Devia ter feito as coisas direito Meu Deus me tire desse sofrimento Viver assim eu não aguento Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento mais de mim Não sai teu cheiro Empregno não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardeia sua Pedi pra te esquecer Te largar da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer Esse amor felada puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca Morena, tu jogou Maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer Esse amor felada puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca Morena, tu jogou Maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Impregno não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua Pedi pra te esquecer, te largar da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor felada, puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor felada, puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor felada, puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo A Rocha Music, o canal da sofrência Cleito, CD, espancadão, estourado Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Que faz embaixo dos lençol Que chega ainda tem lua, passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu, achei alguém igual a eu A gente se entende assim, que nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega, sem se apegar A gente usa a cama só pra se amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega, sem se apegar A gente usa a cama só pra se amar Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Que faz embaixo dos lençol Que chega ainda tem lua, passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol Olha o que me ama, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega, sem se apegar A gente usa a cama só pra se amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega, sem se apegar A gente usa a cama só pra se amar Nazareno, Evandir, Enzo, Andréa Minha galera de Minas Gerais, meu velho A Fim é Big Love É bom de verdade Por que tá reagindo meus stories Cobrando explicações que eu não te devo Não é da sua conta onde eu ando Ou o que eu faço, quem eu beijo Não vou te bloquear Nem te silenciar Vou te matar na unha Engola o teu ciúme aí tomando uma Eles não tem direito de empurrar nenhuma Se não aguentar me ver, bota no terror E os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguentar me ver, bota no terror E os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Sucesso, Mari Fernandes É bom de verdade Não vou te bloquear Nem te silenciar Vou te matar na unha Engola o teu ciúme aí tomando uma Eles não tem direito de empurrar nenhuma Se não aguentar me ver, bota no terror E os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguentar me ver, bota no terror E os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguentar me ver, bota no terror E os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir A minha big love É bom de verdade A rocha music e o canal da sofrência Abrisse os CDs de Carira Júlio Magnata WA Divulgações Já deu pra ver outra saudade Mas bateu Esse sorriso engano Seu filho e não meu Tá claro que essa decisão De me deixar Já furgou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas Espeçou a boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas, errada Dá de acolírio pra esse olho vermelho Você chorou o tempo inteiro Aja copo pra esconder sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não bota dinheiro pra mim Aja colírio pra esse olho vermelho Você chorou o tempo inteiro Aja copo pra esconder sua expressão Coração de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não bota dinheiro pra mim Você prometeu, 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 prometeu Se perdeu nas promessas O que sua boca fala O que sua boca fala O coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas, errada Aja colírio pra esse olho vermelho Você chorou o tempo inteiro Aja copo pra esconder sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não bota dinheiro pra mim Aja colírio pra esse olho vermelho Você chorou o tempo inteiro Aja copo pra esconder sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não bota dinheiro pra mim Aja colírio pra esse olho vermelho Você chorou o tempo inteiro Aja copo pra esconder sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Né, cara não tá assim E vai piorar se não vão dar ligeiro pra mim Papa, tudo lanche! Respeita o Matheus Suárez, meu velho Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas não sei o que que sei Senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Amigos, embalado, tudo isso eu deixei Pra sair de casa com você não mais sei Senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar, fazer amor E se isso tudo vai durar, eu não sei Por toda minha vida por você procurei Nunca te perdi, mas hoje te encontrei Senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo O vento que te trouxe eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia eu sonhei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Se é amor, senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar, fazer amor E se isso tudo vai durar, eu não sei Não sei Se vai durar, eu não sei Não sei Se vai durar, eu não sei A Rocha Music, o canal da sofrência Vejo você no horizonte azul Os olhos, a lágrima Volte amor Não é possível Um ano sem te ver Espero que me escreva Estou a te esperar Um ano é como um século Volte amor, eu não sei Volte amor em mim, oh Não te esquecerei E o tempo passará Venha Vem amor em mim, oh Naquele dia 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 Vem amor Sergipe Fest, palco da música Volte amor em mim, oh Naquele dia Volte amor em mim, oh Naquele dia Volte amor, eu não sei E o tempo passará Venha, venha amor em mim Naquele dia com você Volte amor, volte amor Venha, venha amor em mim Naquele dia com você Volte amor, volte amor Volte amor, volte amor Volte amor, volte amor Volte amor, volte amor